Sexta-feira, a semana-feira, o advogado Manuel Tilman ou Miguel Faria, a lorica a petição do Tribunal Recurso Indefere e a lorica no resenha da Fulano-Maiunê, também a prensa requisitos balão. O advogado Manuel Tilman, a tete requisitos da petição da Rua Cne, parte mandatária, o jafalho artigo 150 da Constituição Herdetele, o de justo o Tribunal Recurso atual a fiscalização abstrata para o Acto Constitucional Sefe Estadunian. O Tribunal Indefere também tem dois terços dos deputados aprovados e plenários da Assembleia da República ou do Parlamento Nacional. Há um quinto de deputados, fiscalização de constitucionalidade e fiscalização do decreto presidencial. Não é que nomeia membros, vá, e a tua posse, vá, membros do governo, oitavo governo nem. E oitavo governo nem é decreto presidencialida. Não é que a tu nomeia membros do governo, não é que o primeiro-ministro, o Tarur Matanrua, como é que apresenta. Mas, senhor presidente da República, não meia deito nem se é ida, nem se é selho, ou nem se é selho, nem se é selho, claro, não meia ida. E aí, a fundamentação é decreto presidencial. A fundamentação é a ida, não é, 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 não é. o decreto presidencial. Agora, não tem fundamentação, mas não é. Nós estamos pré-eleitoral, nós estamos abutados, mas estamos ainda não. O primeiro-ministro apresenta quase não, não recém-lhe, mas não sei nem. E, afinal, não em si, lei de justificação ainda, não nomeia ainda. Isso significa nós, que até a explicação ainda, nós, por escrito, mais o presidente da República, mais a explicação ainda, nas ambas jornalistas ainda, de que a taxidência ainda, há processos pendentes do tribunal. Nós verificamos que o tribunal, que o tribunal, o tribunal, a carta ainda, há processos pendentes nos quatro tribunais. O documento ainda, nós vamos juntar. Mandatário afirma, a petição Badaru Acneela precisa, dois terços, se deputado Sira e o Parlamento Nacional, também, o processo refere-la aos processos crime, mas é processo civil. Antes, o advogado Monel Tillman declara, a petição CNRT, a soro, o presidente da República, não é? O ato condena a ser fechado, mas o russo, o tribunal de recurso, ato aprecia, no ralo fiscalização abstrata, também considera, o presidente da República, viola-o na Constituição, R.D.T.L. O juiz coletivo, nebende-feira, o processo ne, e a loronça nul, reacenida, fulano maio, foi na laixa ne, macaneça na atual presidente, tribunal de recurso, de Olindo dos Santos, juiz a Maria na terça, no juiz a Jacinta Correa, da Costa. Querido dos Santos, Dilma Suzetti, XMN.